Olha o novo integrante da família, tem mais um ovo para chocá-la. Aqui ó, aqui tá tua água, aqui ó, aqui tá tua água, Nicola quer ver que tu tá tomando água? Ele é bem inteligente para se interpretar, sim, ele é muito bonitinho e olha para a gente comer ainda, ele não tem medo mais hoje, mas ele tava até machucadinho assim, bem roxo do lado assim da cabeça. Que mãe desnaturada, né? Essa mãe desnaturada mesmo, ela pisava em cima, ela picava ele quando ele vinha perto para comer, se ele queria tomar água, ela teve mal a água, o que você quer? Aqui ó, o que é que você quer aqui, vai lá vai, não tem nada, desculpa ligar para esconder, sim, vai dormir. Ó meu Deus, ó, desculpa ligar para esconder, sim, vai dormir, ó meu Deus, ó, desculpa ligar em cima da máquina, dando eu costurando ele em cima da máquina, deixa eu levantar uma peça, deixar uma peça, ele já ia lá de baixo, né, ó, olha lá comer, vai, não precisa muito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?